Hoje nem vês nada Estás viciado com amigos Até claro Hoje nem te lembras Que é o nosso dia E era para celebrar Um gosto para aqui Um gosto para lá Tu já nem sentes Quando eu te vou abraçar E horas a fim Vais continuar Já nem dás conta E as horas vão passar Deixa lá o Facebook E dá-me com carinho Um beijinho Um miminho Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Com loucura Deixa lá o Facebook E dá-me com carinho Um beijinho Um miminho Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Com loucura Deixa lá o Facebook Deixa lá o Facebook Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Deixa lá o Facebook Deixa lá o Facebook E dá-me com carinho Um beijinho Um miminho Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Com loucura Deixa lá o Facebook E dá-me com carinho Um beijinho Um meninho Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Com loucura Deixa lá o Facebook E dá-me com carinho Um beijinho Um meninho Deixa lá o Facebook Quero dar-te tenura Love me baby Com loucura Deixa lá o Facebook Começámos muito bem Com a Joanita Muito obrigado Eu depois a vou quando eu estar consigo Quero ser seu amigo no Facebook Se não se importa Está bem, pode ser